Falamos nos Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft aqui no canal E é o seguinte pessoal, hoje eu trouxe comigo a mão Oi, oi, nesse canal, oi Só que antes de tudo eu já quero pedir o seu like e também a sua inscrição no canal Caso você ainda não seja um inscrito, porque isso é algo mega importante, tudo bem? Hoje nós temos uma grande aventura Você sabe qual ela é? É, tobogã Exato, nós temos um tobogã mágico aqui Com o Lucky Block e também um diamante Você não pode roubar isso não Hoje está, se está aqui significa que eu posso usar Não, isso é um crime Se está aqui significa que eu posso utilizar isso aqui Os seus itens estão aqui no baú Já peguei já Ah, tá bom Eu estou de olho, hein? Não, rouba mais Pessoal, vocês têm que me ajudar e ficar de olho na mão Olha como ela é perigosa Você está onde? Você está embaixo de tobogã não é assim que você anda de tobogã não, Thamby Você tem que vir por aqui, ó Não sabe andar de tobogã não? Ah, Thamby, desculpe Eu vou na frente Não, 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 eu vou na frente Já fui, não, pera, não Ganhei Ah, Thamby Tá vendo, eu sou incrível Nossa, veio Nossa, eu peguei o... Eu vou tentar abrir o meu que eu já peguei dentro do baú Ah Thamby, eu acho que eu já ganhei Porque eu peguei o Poseidon de... O Trident de Poseidon Isso é bom? É muito bom É extremamente bom Vou comer meu abacaxi que eu estou bem triste Caramba, você já está desistindo, Thamby Estou não, eu não desisto fácil Você desiste rápido, hein Assim, explodiu um pouquinho, mas está tudo ótimo É, explodiu bastante Ah Bom, achei sua cabeça Que cabeça? Do zumbi Ah não, me respeitei, começou até a chover aqui, ó Ai, tirei Boa O que é que isso faz, gente? Deixa eu pegar de novo Eu já tenho mil poções de infect Espero que isso seja muito bom Sai, sai, bicho Nossa, quanta coisa Eu que tirei isso aqui Sai do meu poço Eu ia pegar escondido, mas eu sabia que você ia olhar Thamby, você não pegou nem armadura ainda? Não Eu acho que você está ruim hoje Pronto, peguei Minha nossa O que foi? O que que isso faz? Deixa eu testar aqui Pou, peguei pérola Ei, você vai me fazer morrer afogada? Ai Era só pra mim testar em ti Não precisava você testar em mim Eu vou morrer afogada Morre aí, irmão Deixa a vitória pra mim morrendo Eu sou um peixe Consegui mais coisa Uma sereia Uma sereia? Eu sou um tritão Eu acho que não Porque eu estou com tridente tritão aqui Você pode me emprestar aqui rapidinho Não Não? Não Não Ô, eu vou te dar uma coisa Tome Vou te dar uma coisa Já que eu estou super poderosa Eu vou te dar uma chance de viver Essa pérola aqui dá pra fazer armadura Sério? Sério Ah É uma pérola Armadura de pérola Igual aquela do Bob Esponja Do Bob Esponja? Não tem essa Aquela pérola? Acho que é a filha do serigueijo Aham Então Não, mas daí você matou ela Pra conseguir É verdade Assassina Não me arrependo Não Eu já teria me arrependido Mil vezes Agora mesmo Vou ter que vencer Tô Ai, consegui mais pérola Mas ela sumiu Eu consigo mais pérola também Eu consigo mais pérola também Cadê as pérolas, gente? Sumiu Eu consegui uma pérola aqui E nada Vou tacar aqui no chão se quiser Tacar essas coisas aqui no chão Ai Meu Deus do céu Eu preciso pegar isso Pegar o que? Eu não preciso nem de armadura Pra te derrotar Ah, mas tu que pensa Eita, caramba Não fui eu É o Ita Mas tá difícil hoje, hein Faz aqui, bicho Vai embora, marginal Vou tentar matar ele Ai, obrigado Vai embora Eu vou tentar matar ele Eu consigo Eita Fica matando aí, mu Eu tô tentando Obrigado Obrigado Matei Sim, salabim Eu preciso de sorte Será que você vai me ajudar? Mais itens aqui Uma moon case aqui Uh, se tiver diamante Você pode comprar umas coisas da hora Posso Com esse villager Você jura? Você matou ele? Matei Por quê? Pra evitar que você compre Ah, eu não preciso não Eu já sou da hora por mim mesmo Ah, tá É que eu queria garantir minha vitória Você despeçou a sua oportunidade de vitória, tá? Bom, eu tenho um tritão com 300 anos Não Você acha que eu vou precisar? Não Você não comprou mesmo Então Não Eu não Eu pensava que eu já tinha ganho Não Você só pensou mesmo Mas eu vou fazer nos meus itens Enquanto isso Eu terminei tudo já Eu ainda tenho uma lucky block Nossa, eu não acredito Sorte Uau Gostei Haha Muitos Eu ainda tenho chance de ganhar Eu ainda tenho chance Ai, ai Eu também não tenho tudo com você também Tudo bem Tô fazendo aqui minha armadura de pérolas Tá certo Será que ela é boa? Eu não sei A única que você tem é assim Não Não é a única que eu tenho não Ai, mas que pobreza Ai, mano Eu tenho uma de acalmarino Deixa eu ver se é melhor Ai, muito melhor Perfeito Já tô esperando aqui pra batalha Tá bom Espere aí Deu Agora eu tô com 100% de armadura Eu só preciso de dia Pra mim brilhar mais um pouco Agora eu já posso brilhar em paz Aham Vamos lá Deixa eu comer isso Eu tô pronto Você tá pronta? Tô pronta Então vamos começar É uma melhor de 3 Tá meio de pronta Tá bom Hello E aí, Tami? Meu Deus Tô jogando uma toalhinha de água, hein Meio Isso não dá não Você sabe, né? Sim Meu Deus Tão E agora? Empatou Essa não valeu Ok Empatou Ok Tá Agora a gente vai ter que se separar Ah, espera Eu fico nervosa Ó, eu vou pra esse lado E você vai pra outro, tá bom? Tá bom Ó Olhando pro lado e vai Um, dois, três Valendo Valendo Ah, mas eu já até achei Mas eu tô morrendo afogado Não vale Pera aí Pera aí Pera aí Tô morrendo afogado Pera Não vale Não vale Tá bom Tá bom Tô perdendo Tô aqui Tô aqui Um, dois, três Ai Já Você apareceu na minha frente Ah Ok Acho que a gente Acho que a gente tá com um problema aqui Eu também acho Que a gente tá com um grave problema É isso aí Ei Não tá valendo Desculpa É meu impulso Um, dois, três Ação e reação Lens da física Já Um, dois, três E já Ganhei uma Ai, você ganhou a primeira Meu Deus do céu Vamos lá De novo Já Calma, eu vou dar barra aqui Porque Ah, tá bom Eu perdi Vamos lá Eu vou dar barra aqui Porque eu tô com Me afogando Sabe? Aham Calma Aqui Vai Valendo Surpresa Eu tô triste Acho que eu ganhei Não adianta Só porque A gente tem os mesmos poderes Desculpa Fiquei nervosa É A gente tem os mesmos poderes Ah Pessoal Eu vou deixando este vídeo por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Caso ainda não sejam inscritos Eu acho que o terceiro Seria um empate Eu também acho Não vai Tudo bem Eu perdi meus itens Por quê? Só isso deu Continue Ah, continuando Então Passa no canal da mão Caso você ainda não seja inscrito Que eu acho muito difícil Tá bem E um beijo E até os próximos vídeos Galerinha Mua 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 Mua